BLMix, S to No Beat Minhas versões, DJ BLMix, vem e vem Para de quebrar tudo na casa, isso não vai resultar em nada O melhor agora é a gente se acalmar Por favor amor, para um pouco pra pensar Foi você que deu uma surtada A minha nave já tá toda arranhada E até os meus que te dar prada fui parar no lixo Eu já falei, amor, não tem carro, para com isso Uma mensagem mal interpretada na mão de uma surtada Faz mais estrago do que um louco de fuzil Entende que não foi nada demais, escuta a minha versão Que a minha paciência já tá puro fio E se eu chuto o balde, você sabe o que acontece Você se arrepende e do nada aparece Mas dessa vez se eu passar da porta Minhas últimas palavras pra você vai ser me esquece E pra você vai ser me esquece E se eu for embora Eu nem vou olhar pra trás Você sabe o tanto que eu fiz Por isso que hoje eu dou tanto faz E se eu for embora Não adianta nem ligar Eu não queria deixar você ir E agora eu que não quero ficar E se eu for embora Não adianta nem Olhar pra trás Olhar pra trás Você sabe o tanto que eu fiz Por isso que hoje eu dou tanto faz E se eu for embora Não adianta nem Ligar Eu não queria deixar você ir E agora eu que não posso ficar Beal Mix as to no beat.